E aí 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 Inacreditável, Edson Ratinho! Que chance ele teve pra fazer o gol do Galo! Bom momento do CQB, hein? Olha o toque, o lançamento do Rafael Bastos, foi excepcional. O Ratinho bateu na linha de grande área E mandou pra fora, desperdiçou uma grande chance E aí E aí E aí Futebol na Globo, aqui é emoção Itaú, empréstimo para pagar em até 90 dias São as emoções do Campeão, que você curte ao vivo aqui na TV Gazeta, olha só Na bola, na bola, na bola, o Neto Baiano e também o Edson Borges, os dois se complicaram. E aí E aí E aí O do Dimensão Saúde, Drey, na bola para a grande área, ninguém afastou, e sobrou com o Drey, que bateu para fazer o primeiro gol do jogo. Agora um para o Dimensão, zero para o CRB, olha só, na bola para a grande área, houve um toque de cabeça na defesa e chegou o Drey para colocar lá dentro, 1 a 0 Dimensão Saúde, Torres. Um gol que vem da vontade também do time do Dimensão, que mudou a postura dele do primeiro para o segundo tempo, tentou atacar mais, a entrada do Elvis, melhorou a qualidade do passe da equipe do Dimensão, e o cruzamento... Obrigado.